Música Fala ai menuzada, beleza? Aqui é o Kima Bom pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês uma salinha BR Já vai fortalecendo no like e se inscreva no canal Para saber mais informações de CF Mobile e outros games para Android Bom pessoal, hoje vamos começar uma salinha BR E primeiramente vou mandar um salve maroto para os inscritos que estão sempre presentes E nós vamos começar uma salinha agora É, tá aí ó Vocês já estão vendo Everton Predador, Diego, Penny, Dendela, Everton, Levrone, Keno e Dark Um salve para você, mano, tamo junto E se você quiser estar participando, é só seguir nas salinhas BR Quando eu postar lá no grupo do Caveirinha ou no grupo do Braza Nation, né? Que é o grupo do China que joga com a gente também, beleza? Então galera, vamos começar aqui a salinha Infelizmente vai ter que ser gravada mesmo porque... É... Tive problemas aí fazendo a live, né? Abrindo a live, infelizmente Então vamos lá, vamos começar aí Vamos começar a trocar um tirinho, trocar uma ideia também, aproveitando Sonzinho de fundo Naquele pique, hoje é sábado É como... Esse vídeo talvez vá ao ar amanhã, né? Não vou poder postar hoje no mesmo dia É que eu tenho um compromisso daqui a pouco Então, mas amanhã vai estar aí Já no ar, ou então qualquer coisa Se eu conseguir, talvez eu ainda poste ainda hoje Lá para as 10 horas da noite, beleza? Vamos lá Tá muito ruim jogar sem colete, galera Muito ruim mesmo Opa Ih Ah, mano Deixa eu responder ele aqui Olha o lag que começou a dar nessa porra Tô dizendo, cara Meu celular tá muito quente já, galera Infelizmente, ó Normalmente eu gravo, não fica dando esse lag, não Gente, que lag é esse? Tá absurdo Talvez até morra Não, levei Levei Baile de favela Ih, é festa na comunidade hoje, rapaz Oi, cara Cadê, cadê, cadê? É muito ruim, velho Tá dando muito lag, cara Ih, levei mais um, mano Tá brabinho aqui, hein Tá dando um lag legal, velho Também meu celular tá muito quente É aquilo, galera Eu tô pra trocar meu aparelho aí Né Ver se eu troco agora no início do ano que vem, né Ver se eu consigo trocar aí A princípio eu tô pensando em pegar o S8 pra mim Porque não é nem questão de dizer Ah, mas ele vai querer luxar no bagulho Não, vou querer ostentar no S8 Não, na verdade não, galera Na verdade eu vou comprar o S8 pra poder dar continuidade no canal Tá trazendo conteúdo de qualidade pra vocês Beleza? Vou plantar a C4 aqui Toda vez, galera Eu acho que eu já reparei isso Toda vez que eu compartilho lá no grupo do Caveirinha Dá nisso Dá esse problema de começar a dar lag aqui no celular E depois passa E outra coisa também Eu tô gravando no 4G Isso também pode estar influenciando Minha internet tá muito zoada, velho Isso também é uma influência Ah, mano Porra, tá foda Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Eu nem vi, cara Nem vi, nem vi mesmo Eu plantei e saí da porra do bagulho Foi mal, foi mal mesmo Já mandei salve pra vocês já, mano Caralho, olha o lag dessa porra Toma E calevi, vai Legado Varado Caralho Quanto mais adjetivo tiver, melhor Ai, caralho Sei nem como é que isso vai ficar Ó isso, velho Ó como é que tá Não dá, velho Não dá Toda vez meu celular Ele tá ficando limitado Pra algumas coisas Levei, levei No lag, mano Que isso Ó, tem mais um aqui Muito legado, velho Muito legado Meu celular tá pegando fogo Bom, rapaziada Vou falar um bagulho com vocês também A respeito do Das views do canal Eu já falei nisso No vídeo que eu gravei Ainda vou postar também Mas eu vou refalar de novo aqui Em questão das views O que acontece? As views caíram Devido A problemas aí Com o YouTube, né Infelizmente a plataforma Tá muito Saturada Algumas coisas Sei lá Tá bugada Meus Às vezes meus vídeos Eu posto vídeo novo Não tá chegando Já vi inscrito meu Falar, cara Não tá chegando É A mesma coisa pra live A mesma coisa pra Então eu peço muito Que vocês façam o seguinte Quem não tem o sino ativado Ativa o sininho E se puder Galera Sempre tá fortalecendo No like Porque eu acho que Se tiver fortalecendo No like Eu acho que é uma maneira De burlar um pouco Esse bug nojento Porque As views caíram muito Eu tinha o costume De pegar 700, 800 Até 1.500 views Por vídeo E as views caíram Tipo Eu tô pegando Uma média aí De 500 400 300 Bem muito baixa E esse é porque O YouTube Infelizmente Tá bugando E não está entregando Devidamente O vídeo pra vocês Aí Vou até morrer Como tá dando lag Essa porra Agora começou Os pagodes Vizinhança Tá assassinista Isso aí já vai Às vezes Vira até O dia seguinte Gente eu tô 6 Barra 3 Mesmo Jogando no lag Caraca Bom galera Eu tô finalizando O vídeo aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Fortalecendo aquele like Sempre Pra poder A visualização Pra poder A notificação Chegar pra vocês Tá complicado Se inscreva no canal Ative o sininho E fiquem com o último vídeo Valeu Fui